Instagram e entregar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu estou ao vivo no YouTube também, nesse momento. Dá uma olhadinha pra mim, Sandra, se eu estou ao vivo no YouTube também. Se está tudo ok, me dá um okzinho aqui, tá? Acho que dessa vez eu fiz certo. Olá, gente, boa noite. Vão entrando que eu só vou arrumar aqui a casa, tá? Vou me conectar no YouTube também, porque quem quiser pode ver essa live ao vivo lá pelo YouTube, né? Pra deixar conteúdo gravado lá. Boa noite, gente. O Sandra ou a Andressa me dá um ok se eu estou ao vivo no YouTube, tá? Me dá um okzinho aqui, tipo, está ao vivo no YouTube também. Porque outra vez ficou tudo preto no YouTube, né? Vocês lembram, né? Deixa eu falar sobre o que vai ser essa live hoje. Vai ser sobre vendas no Instagram. Pera aí, deixa eu anexar aqui. Deixa eu pinar, marcar comentário. E daí, gente, vão entrando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, estou ao vivo lá no YouTube também. Alguém pode me dizer oi? Está tudo ok? Vamos começar. Então, é assim, só pra avisar vocês. Eu vou falar aqui e vou falar aqui no YouTube também, tá? Ok? Vamos lá. Vermelhinho ok? Beleza, então. Obrigada. Eu queria saber se eu estava ok no vermelhinho. Mas vamos falar de vendas hoje. Gente, boa noite. Vou entrando, tá? Porque aos poucos o Instagram vai me entregando, né? Vocês sabem como é que é essa plataforma do Instagram. Ele vai entregando a gente aos pouquinhos. Vou esperar mais assim. Tudo ok? Tá bom. Obrigada. Oi, Rafa. Oi, Ana Júlia. Oi, Gabi. Oi, Andressa. Oi, Keila. Vitória. Nayara. Vão entrando, gente. Vão ficando à vontade. Vou esperar assim só mais alguns segundinhos pra poder falar, tá? A Day tá aí por hoje também. A Dayane. Obrigada. São seus olhos, minha amiga. Vamos começar, então? Começar a trabalhar? Vamos? Vamos lá, então. Gente, a gente vai falar sobre... Eu vou falar sobre vendas hoje com vocês, tá? E... Olá, Sheila. Vão entrando, tá? Creuza. Boa noite. E nada melhor do que a gente começar essa nossa segunda live do ano falando sobre vendas, que é o que vocês querem fazer aqui, né? Além de ter um perfil bonito, atraente, a gente precisa vender, né? Então... Ah... Tá aí meus slides. Era isso que eu tava querendo organizar. Então, assim, gente. Olha só. Eu quero dar boa noite aqui ao pessoal do YouTube também. Só deixa eu dar uma boa noite pra quem estiver aqui. Vem chegando. Vocês não ficam acanhados. Vocês perguntem, tá? Vamos lá. Olha só, gente. O que eu quero falar com vocês hoje... É verdade. Hoje a gente tá vendendo, a gente tá comprando. É realmente. E isso faz total diferença no perfil da gente. Boa noite, Maria. Do perfil da gente. Quando a gente consegue realmente utilizar as estratégias e fazer com que o nosso perfil seja atraente o suficiente pro seguidor, além de chegar na tua conta e ele se sentir atraente e ficar na tua conta, né? Cada dia mais eu vejo que se você não tem um perfil certinho, atraente, com os conteúdos corretos, as pessoas vão embora mesmo, tá? Então, assim, gente. Ó, só avisando. Eu vou olhar aqui e vou olhar aqui no YouTube também, tá? Não posso ignorar nenhum dos lados. Olha só, gente. Foi-se o tempo, tá? Que a gente achava que o Instagram servia somente pra postar foto de viagem nossa no Brasil, de viagem nossa na Europa e das nossas drinks de pingulsa do final de semana, né? Então, quer dizer assim, ó. Acabou-se, tá? Se tu faz esse tipo de conteúdo, tu não tem chance de crescimento. Então, acabou-se essa mamata de achar que isso é conteúdo. Oi, Jana! Que isso é conteúdo, tá? Que vocês acham que é isso que vai dar certo. Não vai dar certo. A partir do momento que você usa o Instagram profissionalmente pra vendas, pra mostrar o teu produto, pra mostrar o seu serviço, você já não usa o Instagram comumente, igual outras pessoas, tá? Hoje em dia, o Instagram, ele se transformou em uma plataforma de negócios. Fotos da avó, não pode. Fotos de perna de salsicha, também não pode. Na praia, não pode. A não ser que você trabalhe com linha de lingerie, de praia, ok? Aí, sim, são outros tipos de fotografias. Agora, se você é uma dentista, uma médica, uma advogada, uma empresária, uma social media, você não tem o porquê de mostrar foto de biquíni, ok? Por quê? Porque aqui tem duas diferenças, ok? Você vai dizer assim, putz, o meu post bombou pra caramba. Tem muito curtida, tem muito comentário. Mas a diferença tá entre atenção e engajamento, tá? Aqui nesse post que você postou somente de biquíni, coisa e tal, você vai ter somente atenção. A partir do momento que você postar outros conteúdos relacionados ao teu nicho, você já não vai ter o mesmo tipo de atração, entendeu? Então, faz total diferença, tá? É isso que eu vou explicar pra vocês hoje também. Então, assim, ó, quem usa o Instagram pra negócios, tá? E quem usa o Instagram comumente, não vai reter grandes esforços nessa rede, se não souber o que fazer, tá? De fato, 50%, 50% dos usuários hoje, do Instagram todinho, seguem pelo menos uma marca nas redes sociais. E 85% desses usuários, eles decidem fazer as suas compras através do que eles olham nos perfis, se eles compram ou não um certo produto ou um certo serviço, gente. Então, isso mudou, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Que cada vez mais as pessoas se identificam com o Instagram. E as pessoas se identificam com marcas que elas conhecem. Então, hoje é muito mais fácil eu comprar de alguém que eu me identifico aqui no Instagram do que simplesmente achar uma marca, assim, do nada, que não faz conteúdo, que não tem posicionamento digital e comprar. As pessoas não compram. Então, assim, ó, olhando esses dados, tá? Não me restam dúvidas. O seu negócio é aqui no Instagram e ele precisa estar aqui. Nós temos aí um aporte de... Eu ouvi algumas pessoas falando cinco anos, mas a gente fala aqui dentro da agência que nós damos três anos para as pessoas se consolidarem aqui no Instagram. A partir do momento que você trabalha tua marca aqui no Instagram, durante esses três anos agora pra frente, você vai conseguir ser notada, ok? Depois disso, você não tem mais chance de aparecer. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que cada dia mais elas precisam estar aqui, tá? Então, assim, ó. Eu vou mostrar vários slides pra vocês essa noite, tá? E eu quero que vocês prestam bem atenção nos slides, porque é super importante. Olha só. Vocês estão vendo esse slide aqui, ó? É uma marca de cosméticos francesa. A La Mer, tá? O Instagram, ele é um canal tão eficiente e tão atraente, então muitas pessoas e muitas marcas ainda não se deram conta de como vender, de como vender e como se posicionar aqui no Instagram. Esse é o caso da La Mer, que vocês estão vendo aqui nos slides. Olha só. Porque não basta somente postar fotos de produtos, tá? Fazendo com que o seu perfil vire um completo e-commerce. É o que eu falo pra minhas alunas anões da Queen. Eu acho que o Instagram me derrubou. O Instagram me derrubou. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Fiquei no vácuo com o Instagram, né? Como sempre, o Instagram está nos derrubando. É dose pra leão isso. Agora eu vou ter que esperar mais um pouco. Estamos com problemas de iniciar o seu, a sua live. Mas a gente vai tentar novamente. Vou esperar o pessoal entrando de novo. É dose, né, Instagram? É dose. Eu caí, mas eu estou de volta. Vamos ver se ele me entrega. Vamos ver. Eu não vou desistir. Perdemos a conexão. Será que não estamos mais direto? É assim, gente. Ao vivo é assim mesmo, tá? Olá. Boa noite. A gente cai, mas a gente levanta. Nós estamos aqui de novo. Tá me ouvindo bem, Andressa? Eu tô falando muito alto. Assim eu falo muito alto. Digam-me se eu estou falando bem. E se vocês estão me ouvindo bem. A gente cai, mas a gente volta. O Instagram não quer deixar eu fazer uma live. Voltou, né? É isso aí, gente. Vamos entrando. Eu vou esperar o pessoal entrar. Tá ouvindo bem? Vocês estão... Andressa, tá me ouvindo bem assim? Eu preciso falar mais alto? Digam-me tudo muito bom som. Se eu fosse uma cantora, eu passava fome. Tá ótimo. Eu vou esperar vocês entrarem de novo, tá? É uma bodega esse Instagram? Esse Instagram, ele é uma bodega. Pau na máquina, né? Já corri pro YouTube. É o mais certo, NEC. NEC Pimentel Acessual. É o mais certo YouTube. YouTube não derruba nós. Nós.com. Tá? É isso aí. É isso aí. Eu acho que eu tô querendo fazer live só depois pelo canal do Vermelhinho. Tá? Porque o canal do Vermelhinho não derruba a gente. Tá? Não derruba. Tô pensando seriamente, gente. Das próximas vezes, fazer tudo aqui no YouTube, tá? Porque ele não derruba nós. Ele leva nós mais longe. Posso continuar, gente? Posso continuar de onde eu parei? Será que eu posso? Ah, é ruim que eu não passo um... Eu tenho que fazer umas treta aqui. Posso continuar de onde eu parei, gente? Eu vou continuar de onde eu parei, tá? Então, vamos lá. O que que eu tava mostrando pra vocês? Eu tava mostrando pra vocês um slide. Ah, bago. Eu vou esperar mais um pouco, então. Que saco, né? Posso? Então tá. Beleza. Vamos lá. Pão na máquina. Ele derruba, mas nós volta. Então, vamos lá. Olha só. É aqui. Parei na Alamer, né? O que que acontece com a Alamer? É uma marca muito famosa aqui no... Na Europa, tá? Boa, boa, meninas. Envio pra três pessoas que vocês conhecem essa live que a gente vai falar de vendas. Tá? Oi, Eli. Seja bem-vinda. Nós vamos falar de vendas hoje. Então, assim, dá uma olhada aqui, ó. Ai, Pri, sua linda. Lá no YouTube. Olha só. Eu tô... Não. Eu tô muito chique, né? Eu tô lá. Tô aqui. Tudo que é lugar. Olha só. O que que a Alamer faz? Ela é uma empresa famosa. Aqui na Europa, ela é muito famosa. Eles lidam com produtos de beleza, tá? Só por que que faz com que eu não siga a página deles, por mais que eles sejam famosos? Eles só postam produtos? Olha só os slides, meninas. Porque, assim, ó. Não basta somente só postar foto de produto, tá? Fazer do teu perfil do Instagram um completo e-commerce, tá? Lugar de e-commerce é lá no Google, certo? Com um site muito bem feito. Um design UX, assim, ó. De criação de experiência. De compra fluida e agradável. No Google. Aqui no Instagram é outra coisa. Aqui no Instagram é extremamente visual. Aí você me pergunta, Gi, mas aí tu tá dizendo que eu não posso também ter um site? Não. Não é isso que eu tô dizendo, que você não pode ter um site, tá? Você deve ter um site, tá? Por quê? Porque você precisa, sim, atacar outras plataformas. Obrigada, meninas. Aqui com Milano também é assim. Aqui só tem produto, 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 produto. Apesar que eu compro da Kiko, mas eu não sigo eles no Instagram. Então, eles têm sempre muitas novidades. Olha só que interessante. Boa percepção, Mari. Então, eles têm muito lançamento de produtos que eu acabo não acompanhando, porque eles só postam produtos. Isso tira o meu interesse como consumidora também. Porque não faz sentido pra mim, né? E eu acho que é pra vocês também. Porque quem segue aqui as grandes marcas? Ninguém segue. Porque é só produto, produto, produto. Ok? Então, assim, ó. Primeiro de tudo é que, se vocês querem começar a vender no Instagram, vocês precisam ter uma conta comercial, tá? E pra que ter uma conta comercial? Olha só. Só por causa disso aqui, ó. Pra você ter acesso às informações de métricas do mercado, tá? Pra vocês poderem fazer suas análises. Pra vocês saberem o que vocês estão acertando de conteúdo. O que vocês estão acertando de vendas na internet. Saber se o seu conteúdo tá indo diretamente pra tua persona. Gente, vão entrando. Boa noite, tá? Eu acabei de cair, mas eu voltei. Se ele me derrubar, eu vou voltar de novo. Eu volto de novo. Então, a primeira transação que eu preciso que vocês façam é mudar a conta para o comercial. Sempre por causa dos, das métricas e dos anúncios também. Oi, suas lindas. Rafa. Rafa aqui de Portugal também. Valdirene. Dani. Oi, suas lindas. Eu fico olhando a fotinho de vocês tão pequenininha assim, ó. Então, assim. Pra concluir essa transação também, vocês precisam criar uma conta. Criar uma fanpage lá no Facebook. Esses dias andaram me perguntando. Chi, eu preciso realmente criar uma fanpage lá no Facebook. Se eu quiser ter o meu perfil comercial aqui no Instagram, precisa. Por causa das vendas. Então, é necessário vocês criarem uma fanpage no Facebook pra atrelar essas informações, tá? Oi, mas flores, plantas sem colatina. Como é que é o teu nome, mulher? Vou te chamar de flores? Espírito Santo, gente boa. Despreme como é que é o teu nome. Então, sim. Vocês precisam. Outra. Papel e lápis. É esse mesmo. Outra coisa muito importante, além de ter as métricas na mão de perfil comercial, tá? É vocês deixarem o perfil de vocês em público. Se vocês tiverem noção do que eu acompanho, tá? De páginas de perfil aqui no Instagram, que vende produto e tem o seu perfil fechado. Eu tenho vontade de sair assim dentro da tela do celular e pular lá dentro da tela da pessoa. Quando vocês optam pelo perfil público, tá? Todos os usuários do Instagram, eles têm fácil acesso à tua conta, ok? Então, a sua marca, ela vai ter mais visitantes durante o dia, durante a semana, durante o mês, tá? Então, não existe, gente, essa coisa de conta fechada. Não existe, tá? Não existe. Não existe conta fechada. E vocês podem acreditar. O que eu mais vejo é conta comercial privada. Vocês não têm noção. Então, conta comercial no Instagram é aberto, tá? Não façam isso. É a mesma coisa que deixar uma porta de uma loja de vocês fechada. Fechado, mas... Najla, Najla, né? Desculpa se eu tô falando teu nome errado, mas Najla é o que mais acontece, tá? Tem gente com medo da amiga que vai ver alguma coisa e vai vender igual a ela. Sério, tem muito disso. Então, não pode. Conta comercial, ok? E conta aberta, não privada, tá? O terceiro, publicar conteúdo relevante. Exatamente. Perfil fechado é coisa de gente sem visão comercial. Não existe a mesma coisa que tu fechar a porta do teu comércio. Não existe perfil fechado. Tem que estar aberto 24 horas por dia. Vocês estão na internet. Imagina, vocês estão na Champs-Élysées. Na rua mais cara que existe. Fala sério, é verdade? Conta comercial privada de Matal. É isso aí, Andressa. Olha só. Outra coisa. Gi, eu preciso publicar outros tipos de conteúdo se eu quero vender? Precisa. E eu vou dizer pra vocês por quê. Olha só. Dá uma olhada nessa marca aqui, ó. A Cezane, tá? A conta do Instagram, ela foi criada. Então, você já pode começar a publicar o conteúdo, né? Mudamos da conta pessoal pra conta comercial. Abrimos o nosso perfil. Agora, a gente vai começar a criar conteúdo, tá? Mas aí, você tá pensando aí. E agora? O que eu vou postar no meu perfil? A Gi disse que eu não posso só postar foto do meu produto ou do meu serviço. O que vocês precisam saber, gente? Lembre-se. O Instagram é uma plataforma visual, tá? E usuários seguem as marcas pra olhar os produtos e os conteúdos. Isso mesmo. Olha só. As principais formas de publicação no Instagram são fotos e vídeos, tá? Mas é importante também vocês passarem por todas as etapas do funil de conteúdo. Que a gente falou terça-feira passada, lembra? Dos estágios que os nossos seguidores chegam. E dos estágios do funil que vocês precisam fazer de conteúdo. Quem não viu essa live, ela tá gravada aqui no... Ela tá gravada e salva no perfil, tá? Olha só. Por quê? Porque vocês precisam levar conteúdo relevante pra enriquecer o perfil de vocês, tá? Não deixe o perfil de vocês ficarem chatos. Não tem nada mais chato do que entrar em um perfil aonde só tem produto, produto, produto e produto. Tem que ter foto, tem que ter produto, tem que ter frases inspiradoras, tem que ter de tudo um pouco, tá? As fotos é o principal formato de publicação pra quem trabalha com produto e com serviço também, tá? Por quê? Porque inicialmente o Instagram, ele foi criado pra compartilhar apenas imagens, né? Há 10 anos atrás. Eu acho que quase há 10 anos atrás. Mas a ideia principal de ter só foto, 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 foto ficou lá em 1920, tá? Vocês não utilizam mais. Deixa essa premissa de ter só foto de produto lá quando foi criado em 1920, tá? Vender sem a intenção de vender, exatamente. O que vocês precisam mesclar aqui é todos os tipos de conteúdos pra todas as etapas do funil. Exatamente como eu falei na terça-feira passada. Porque a cada dia, a cada semana, vem chegando pessoas novas em nosso perfil. E a gente precisa ter todas as etapas do funil bem definido pra atender quem chegou agora, quem já tá comigo há mais de 3 semanas e quem tá comigo há mais de 3 meses. Entenderam? Por isso que vocês precisam ter todo tipo de conteúdo dentro do perfil pra vender também. Só que, só que, ao anunciar os produtos de vocês aqui no Instagram, você precisa publicar as suas fotos também muito bem pensadas e muito bem feitas. Dá uma olhada nesse slide aqui, ó. Eu gosto muito dessa marca, da Cezane. Eu acho que eles trazem o conteúdo muito leve, tá? Olha só. Vamos ver comigo aqui. Ai, que pena que no YouTube vocês não estão vendo os slides. Aí, eu preciso resolver a minha vida com o canal do Vermelhinho. Pra botar slide pra vocês aí. Olha a minha equipe. Eu quero slide aqui no canal do Vermelhinho também, tá? Eu quero. Olha só o slide que tá aqui pra vocês aparecendo no Instagram. Elas trabalharam com foto de produto, foto de produto, nessa primeira linha de cima, tá? Mas vocês percebem que as fotos dos produtos são diferentes? Gente, elas mostram mais um lifestyle do que o próprio produto? Eu lembro que, eu lembro que quando, aqui o Sandra, ele pode me confirmar. Quando a gente fazia catálogo, normalmente as marcas diziam pra gente assim, ah, pega esse meu produto aqui e tira uma foto bem grande e coloca ali aquela foto bem bonita do produto. Gente, hoje não funciona mais isso, tá? Olha só como as fotos são despojadas. Elas mostram o produto mais de longe. Pra quê? Pra mostrar um lifestyle. Olha na segunda linha. Tem uma foto de produto, tem foto de produto e tem foto de identificação de lifestyle. Isso o quê? Ele dá um respiro. As minhas alunas do Insta Queen sabem o que eu tô falando quando eu falo de respiro. Nós precisamos inserir respiros dentro do nosso perfil pra ficar atraente. Quem se identifica com essa imagem, dessa cama, vai começar a seguir o perfil. Gi, eu preciso fazer isso? Sim, você precisa fazer isso. Qual é a rede social hoje, tá? Que mais bomba também? É o Pinterest. Por que o Pinterest bomba? Porque eles trazem muitas fotos desse tipo lá dentro da plataforma deles. Olha só aqui embaixo. Tá vendo? Produto, produto, lifestyle. Então, tudo tem um motivo de ter produto, produto, lifestyle. Ficaria perfeito aqui se tivesse frases inspiracionais, tá? Então, assim, ó. Vocês precisam mesclar esse tipo de conteúdo dentro do perfil de vocês. Outra coisa. Vídeos. Outro recurso visual muito utilizado no perfil do Instagram são os vídeos. Que aqui não tem, ó. Tá vendo? Ó, até a primeira foto tem um videozinho. E depois tem as sacolinhas, tá? Por quê? Porque os vídeos são perfeitos pra educar os nossos seguidores. E dizer mais a respeito àquilo que você faz, aquilo que você vende. Então, você precisa ter um vídeo de um produto. Ah, a gente precisa fazer vídeo de todos os meus produtos. Não, você não precisa fazer vídeo de todos os teus produtos. Mas faça vídeo dos produtos que vocês mais vendem. Pegue a câmera do celular. Tem tanto aplicativo bacana, gente, hoje em dia, que faz a edição automática pra gente. Então, utilize desses aplicativos. Tem o Vui, tem o Snow. André, se escreve pra mim aqui os nomes dos aplicativos que a gente utiliza também, pras meninas pegarem. Então, tem o Vui, tem o Snow, tem o Shot. Então, isso aqui, ele acaba mostrando uma ótica diferente pro seguidor. Por quê? Porque mostra o movimento. Quando mostra o movimento, mostra a humanização do meu perfil. Nem sempre a humanização do meu perfil que vocês ouvem. No caso de prestar serviço, também é a mesma coisa. Imagina você, eu não sei o que tu faz, Naja. Naja não, Najala. É esse o teu nome, Najala? É isso mesmo? Isso pra mim, você é a Najala. E o que é que tu faz? Qual é o serviço que tu presta? Olha só, imagina o Polishop. A gente fica assistindo aqueles vídeos, tá? Daquelas panelas. Social Media. Social Media, principalmente, você tem que mostrar o que é que você tá fazendo no computador. Como é que é o teu processo de pesquisa? Como é que é o teu processo de montagem das tuas artes? O que é que você vende? Você não vende somente o Social Media, você vende tudo. Mas a Polishop, olha só. A Polishop, Najala. Não é Najala, não? Não é Najala. É Naj? Ai, amiga, me fala o teu nome, que eu quero saber se falar o teu nome bem certinho, tá? Detesto falar o nome das pessoas errado. É que aqui nas letinhas do Instagram fica tão pequenininha, eu tô sem o meu óculos. Olha só, a Andressa já colocou aqui, ó. Snow com efeitos, filtros, enxote. Então, esses são aplicativos que você pode estar utilizando tanto pro teu serviço, como pros teus produtos. De Social Media é a mesma coisa. Mostra como tu faz, como tu atende um cliente. Como é que tu chega até esse cliente? Como é que tu te veste pra aportar? Como é que tu faz a reunião? Como é que tu faz uma call com o teu cliente? Como é que o teu pronunciou certo? Naj? Naj? Acho que é Naj. Até o final dessa live eu acerto. Então, assim, gente. Então, os vídeos, eles trazem os teus bastidores. Como é que tu faz a montagem? Como é que tu pensa em cada cliente? Tá? Olha só o que o Sandra escreveu. No serviço eu vou ter que mostrar os bastidores do teu serviço. Coisas que os clientes não vêem. Então, se eles trazem os bastidores. Como é que tu faz a montagem? Tá. Ok. Então, tá. Seguindo. Vieram aqui me pegar no meu pé. Então, assim, ó. Por que vídeo? Por que... Naj? Bom, obrigada, meninas. Agora não esqueço mais, tá? Não esqueço. Obrigada, meninas. Que sufoco, né? Que sufoco. Nunca mais vou esquecer teu nome, amiga. Olha só. Não me leve a mal. Me leve a Paris, tá bem? Olha só. Por que que é bacana a gente trabalhar com vídeos dentro do nosso perfil? Porque somente é através do vídeo que a gente consegue falar e explicar de melhor forma e mais clara e se aproximar do nosso público. E os stories entram também nessa parte. É aqui onde os stories entram. Se eu faço story contando alguma coisa sobre o meu produto, o meu serviço, eu começo a ficar íntima. Não ri, Maria. Eu começo a ficar íntima dos meus seguidores. Tá bem? Então, é isso. Eu quero o vídeo de vocês. Exatamente como fez essa marca. Então, vamos lá. A segunda parte. Ah, os vídeos eu botei aqui. Esqueci do slide do vídeo, né? Perfeito para educar os teus seguidores e dizer mais a respeito do que você vende. Então, tem que ter foto estática. Tem que ter vídeo. Tem que ter reels. Tem que ter... Vídeos é para matar a Mari, mas tem que passar essa fase. Tem que ter frase inspiradora. Tem que ter dicas de como utilizar o teu produto ou o teu serviço, como funciona. Tem que ter todas as etapas do funil, tá? Nos textos, gente. O que acontece nos textos, tá? Vocês já sabem como fazer fotos para vender e como fazer vídeos. Que vocês sabem que vídeos também vendem. Agora, é importante pensar como é que vocês vão descrever todo esse conteúdo. Porque não adianta vocês... Porque não adianta vocês terem uma boa foto, mas vocês não souber se apresentar com clareza diante dessa fotografia. Eu vou lá no meu celular, eu pego. Eu posto lá uma foto animal. Animal. Mas eu não escrevo nada. O meu seguidor vai se identificar comigo se eu não escrever nada nessa legenda? Não vai fazer... A Andressa... A Andressa é a minha ninja queen. A Andressa faz parte do Insta Queen, gente. Ela está lá dentro do Insta Queen. A Andressa faz parte desse perfil aqui. Olha só. Então, assim, ó. É importante pensar em como você vai descrever todo esse conteúdo de vendas. Saber apresentar com clareza e objetividade os teus produtos é essencial para ter um perfil atrativo. Nunca publique nada no Instagram sem ter uma legenda. Olha só, Mari. Eu vendi cinco clareadores dental com o meu vídeo. Faz diferença. Porque a pessoa está vendo... Uma coisa é assim, ó. A gente está na internet. Então, já tem essa... A gente já fica longe uma da outra. Se eu não fazer vídeos... Se eu não fazer vídeos para me aproximar da minha audiência... As pessoas não vão confiar em mim. Então, as pessoas só compram de quem elas confiam. Quanto mais vídeo eu faço, mais próximo eu fico da minha audiência. Então, assim, gente... Voltando lá para os textos das legendas, né? Nunca, nunca me coloquem uma foto de um produto, de um serviço, tá? Um vídeo. Nada, nada sem legenda. Nada. É a mesma coisa que vocês terem uma Chanel e andar de ônibus. Perceberem? Tem coisa aqui que não fica bem. Então, esse é o momento ideal para você explorar a tua criatividade, tá? É o momento de contar uma história. De dizer para que serve o teu produto. Para que serve o teu serviço, tá? Criar legendas inovadoras. Envolve o teu público nessa hora, tá? Sem preguiça de escrever, gente. Vocês não precisam contar uma história desse tamanho, tá? Mas que ela seja atraente o suficiente para que... Eu ia acabar de dizer isso. Que uma criança de sete anos entenda. Exatamente. É o que a Maria falou, tá? Seja específica na hora que você passa o teu... As tuas informações, tá? A próxima etapa é um conteúdo relevante, tá? A gente já sabe que a gente tem que apresentar e o que você precisa a vender no Instagram, tá? A gente já sabe que isso é essencial. Não pode, Mari. Você precisa botar legenda em todos os posts. Em todos. Senão fica uma informação. Mesmo que ele for um post inspiracional, precisa ter uma legenda. Porque vai ser através da legenda que você vai explicar a sensação daquele post inspiracional. Senão não faz sentido para a pessoa ler aquilo somente. Fica muito estranho, tá? Então, assim, ó. Para você vender no Instagram, é essencial você saber educar cada vez mais os teus usuários. Ai, Gi, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso tudo? Só se tu quer vender. Se tu quer vender, tu precisa sim. Então, eu enfio de uma vez na cabeça de vocês, tá? O que separa você de trabalhar o Instagram profissionalmente, para uma pessoa que usa ele comumente, é foco e repetição. Foco e repetição. Foco e repetição. E preocupação em produzir outros conteúdos, além dos seus conteúdos de produtos e serviços da tua marca. Porque isso cria uma boa experiência para os seguidores, tá? Isso cria uma boa experiência para os seguidores. E é isso que a gente quer, que eles tenham uma boa experiência dentro do nosso perfil. Senão não faria sentido para eles estarem no nosso perfil, certo? É isso que eu quero, que vocês criem uma boa experiência. Então, cada vez que vocês forem postar alguma coisa do serviço de vocês, dos produtos de vocês, uma frase inspiracional, procura perceber se aquilo vai agradar, se aquilo agrada a você, já de começo. Isso tem tudo a ver com aquilo que você fala dentro do teu perfil, tá? Por quê? Porque a gente quer criar uma boa experiência para os nossos seguidores, que vão ter acesso a essas publicações interessantes e diferentes dentro do nosso perfil. Senão não faz sentido. Então, entendo bem a necessidade das pessoas de quem acompanha o seu perfil diariamente, tá? Passando nisso, vamos cair para uma das perguntas que mais me fazem, tá? Frequência ideal. Frequência ideal. Gi, qual é a frequência ideal? Eu, por mim, eu quero que vocês façam quatro posts por dia. Quatro posts por dia. Vocês querem? Vocês topam fazer quatro posts por dia? Eu vou dizer para vocês o porquê disso. Eu vou dizer para vocês o porquê, tá? O que não vale postar hoje é postar uma foto hoje e depois nunca mais postar e aparecer lá no ano de 2050 com uma legenda escrita assim. Olha ela. Ou bom dia, flor. O Instagram, ele é uma ferramenta extremamente dinâmica, tá? Com diversas publicações rolando soltas nos feeds dos usuários todos os dias. Todos os dias. Então, por isso, para garantir a tua presença, é essencial que a tua marca não seja esquecida e nem engolida pelas nossas concorrentes. Entenderam? Então, aqui, o importante é, Gi, quantos posts por dia eu faço? Pelo menos um post por dia. Quem não é visto, não é lembrado, gente. E eu vou dizer para vocês o porquê, tá? Por causa do algoritmo. Olha só. Existe uma quantidade ideal? Sim. Aquela que você consiga manter. Três, quatro por semana? Eu acho que três, quatro por semana é muito pouco, tá? Postar todos os dias. Por quê? Para o seu conteúdo ser entregue em vários dias. O que acontece com isso? Acontece que o teu post não morre na beira da praia? Quando criamos mais conteúdos, temos uma chance maior dele viver por mais tempo, tá? Eu já fiz os testes, tá? E eu aprovo. Então, assim, ó. Tudo isso faz parte de vender dentro do nosso perfil. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como vender bem no Instagram. Olha só. Se tu não faz uso do Instagram, tu tá perdendo uma oportunidade única de gerar conhecimento e reconhecimento para tua marca. Então, quando eu faço um post diário, tá? Quando eu faço um post diário, tu faz um a três posts por dia, Maria? Eu acho perfeito. Por quê? Imagina, eu criei três posts, tá? Vamos lá. Criei três posts. Quando eu crio três posts, eu tenho a chance maior de alcance dentro da minha conta. Isso quer dizer que eu vou ter menos likes. Mas quem me segue mais tempo sabe que like é métrica de vaidade. A gente não conta like. A gente conta alcance. Então, a gente faz a soma do alcance desses três posts e sabe que a nossa conta tá andando. O que que acontece? O meu conteúdo é distribuído por mais dias. O meu post vai rolando dentro do Instagram por mais dias. Por isso, postar mais dias. Postar mais dias, não. Postar mais vezes. É interessante isso. Vocês já tinham pensado sobre isso? Diz aqui pra mim se vocês já tinham pensado sobre isso, tá? Aí, quando eu digo pra vocês assim, menina, vocês precisam postar mais vezes é pra vocês não deixarem nenhuma oportunidade de venda passar. Porque agora você posta um conteúdo institucional. Institucional não. Eu tô tentando acompanhar aqui, mas eu não consigo ler e falar tudo ao mesmo tempo. Depois eu olho, tá? Quando você coloca um post inspiracional, você já coloca de manhã, certo? Por quê? Pra as pessoas se sentirem motivadas logo cedo. Depois você coloca um conteúdo relativo ao teu produto ou teu serviço. Depois você... É verdade, tem que aumentar. Depois você coloca um conteúdo com dicas do teu serviço, do teu produto. Por que que ele precisa, por que que ele precisa ter uma atenção maior? Então, é aqui que eu dou uma atenção maior. Pra que que serve o meu produto, o meu serviço? Então, eu dou dicas, eu faço checklists. Então, eu tenho uma maior rotatividade dentro do Instagram com esses meus posts, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês não percam nenhuma oportunidade, tá? Nenhuma oportunidade de gerar conhecimento da marca de vocês. Ok? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar aqui esse balãozinho com a pergunta, tá? Frequência ideal, vamos lá. Vamos lá. Uma das técnicas mais usadas em vendas hoje em dia é o Instagram Shopping. Que é essa sacolinha que vocês estão vendo aqui nos slides, tá? Não, a minha turma aqui é demais, Sandro. Uma olha a outra. Uma ajuda a outra. Aqui a gente é assim, ó. Todo mundo se ajuda. É uma coisa linda? É uma coisa linda. É uma coisa linda essa turma aqui. Eu falei que eu ia criar a minha tribo. E a minha tribo é essa aqui, ó. Que eu sinto o maior orgulho de vocês ajudando uma a outra, assim, ó. Demais, tá? Demais. Vamos lá, então. Meninas, pra quem trabalha com produtos, é super importante ter a sua sacolinha ativa, tá? O Instagram Shopping, ele é um ótimo recurso que permite marcar os teus produtos nas tuas próprias publicações, tá? Esse recurso, ele funciona da maneira parecida com a marcação de pessoas, tá? Só que ele exibe uma etiquetinha detalhada sobre o teu produto, com preço, tamanho, link pra compra. Lembrando bem, lembrando bem aqui que é lei, hoje no Brasil, ter preço dos seus produtos e suas postagens, tá? Então, precisa. Se você quer vender, se você trabalha com produto, você precisa ter. Gi, eu trabalho com serviço. Se você trabalha com serviço, você não precisa ter. Você precisa mandar o orçamento pro seu cliente com uma data estimada de x dias de validação daquele orçamento, daquele orçamento, né? Acho que hoje em dia a gente fala orçamento. Do orçamento e ponto final, tá? Vamos passar para o próximo. Olha só. Eu trouxe a Lemotis, que é uma outra marca que eu também gosto bastante, tá? Porque elas brincam muito com essa coisa do lifestyle. É super importante, gente. É super importante, eu tô lendo os comentários e vou parando, tá? Olha só, é super importante a gente construir uma galeria com imagens dos nossos produtos e dos nossos serviços. Uma galeria de imagem incrível, que vai te ajudar a levar os consumidores para todas as etapas do frio. Então, é importante, sim, a gente ter essa percepção de fotografia e ter boas imagens, que é o caso da Lemotis. O que as meninas estão fazendo de diferente aqui que vocês olham? Estão vendo aqui esse slide? O que elas fazem de diferente, tá? O que elas fazem? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos estudar esse caso aqui. Tanto a Cezane como a Lemotis, elas mesclam vários tipos de conteúdos. Elas têm foto delas mesmas, das donas. Elas têm fotos das clientes, que é o segundo caso. Elas têm fotos inspiracionais ou de respiro, que é o caso da terceira fotografia. Aí elas têm produto, produto. Aí elas estão falando aqui, ó, do algodão, o orgânico que elas trabalham. Aí logo elas têm como é que elas fazem o envio delas. O outro post está falando sobre uma cliente, sobre uma cliente blogueira, provavelmente, tá? A outra foto aqui de Paris, olha só, da Place Vandome. O que que acontece? É um lifestyle, tem uma quebra de respiro aqui. Depois tem produto, depois tem lifestyle de novo. Flores. Por que elas estão colocando flores aqui no perfil? Porque elas trabalham com o público feminino e o público feminino se identifica com isso. São esses conteúdos aqui, das flores, da Place Vandome lá em Paris. São esses conteúdos aqui, também servem como inspiracionais, que vão trazer pessoas, que vão trazer seguidores organicamente para o perfil delas. É interessante, tá? É aquilo que eu falei na live passada para vocês. Faz total sentido eu ter vários tipos de conteúdos dentro do meu perfil para chamar pessoas. Porque se eu só trabalhar com produto, 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 as pessoas não vêm. Elas não vêm para o meu perfil. Então, o que que acontece? Quando eu coloco uma cliente utilizando o meu produto, me dá essa sensação de que as pessoas estão utilizando a minha peça. Vocês percebem o que que eu falo? O que que eu tô falando? Vocês percebem o que que eu tô falando? Estão comigo? Joga um post pessoal de vez em quando no feed, claro. Mas a foto do post pessoal tem que ter uma legenda que faz sentido com o teu perfil. Que faz sentido com o que você tá passando naquele momento. Porque se eu somente colocar uma foto minha lá, eu vou fazer um... Vou lá fazer uma selfie, né? Faço uma selfie minha. Eu coloco lá, tipo, só bom dia. Pro meu seguidor, aquele bom dia não vai fazer sentido algum. Mas agora, se eu tenho uma foto minha, tá? Se eu tenho uma foto minha e eu coloco uma legenda incentivando as minhas seguidoras, atraindo os outros seguidores. Aí a coisa fica totalmente diferente. Eu tenho um engajamento diferente. Não fica uma foto normal só com bom dia. Olha o que o Santo falou. Mostra um pouco da Adriana pras pessoas conhecerem. Quem é a Adriana? O que que a Adriana já fez da vida? Qual é a história de vida que a Adriana tem? Vocês viram um post meu, que eu coloquei um post inspiracional, que tem uma foto de Paris de fundo? Que tem uma foto de Paris de fundo e eu conto uma história do meu avô? Eu tô relacionando histórias da minha vida pra vocês se identificarem. Por quê? Porque vai motivar outras empresárias, vai motivar outras mulheres que também talvez passaram pela mesma coisa ou não, mas vai identificar. Vai gerar uma emoção. Então eu preciso gerar emoção dentro do meu perfil também. Que seja ele a partir de uma foto, mas tem uma legenda onde gera emoção. Morei na Austrália há 15 anos e quero postar um pouco sobre isso. Mostra sobre estilo de vida. O que que eles fazem lá? O que que faz diferente? Qual é a transformação que ocorreu no momento que você morava na Austrália? O que que levou você a morar na Austrália? Como é que foi tua experiência em relação a isso? Então é muito importante a gente transmitir a mensagem sobre exatamente o que que eu estou passando. E também sobre o que eu estou vendendo. Pra quê? Pra atrair interesses e atenção do meu consumidor. Do meu seguidor, tá? E uma coisa que eu acho, assim, super legal, mas não pode ser usado de modo exagerado, são os emojis. Eu crio uma legenda atraente, tá? Através dos emojis também. Por quê? Porque eles ajudam a separar as suas palavras. Criam um outro tipo de emoção, tá? Mas não pode infantilizar esse processo, tá bem, gente? O que que vocês não podem deixar de fazer? É postar foto sem legenda, certo? Porque senão vocês não vendem. Não tem venda. Olha só, uma outra coisa super legal. Você pode fazer o uso de uma série de vídeos curtos, respondendo alguma dúvida da tua audiência pelos stories. O mesmo também pode ser feito pra passar conceitos preciosos com a intenção de trabalhar as dores da tua persona. Imagina lá você fazer, postar lá, tá? Uma base maravilhosa que você vende, mas não insere na legenda quais são as características e a transformação que essa base pode fazer por mim. Ela cobre bem? Ela é leve? Serve pra esconder o meu melasma? Então, esse tipo de informação é essencial. Lembre-se, mensagens ou legendas com poderoso uso de CTA, a call to action, né? A chamada para ação, vai fazer uma mega diferença na hora de você vender aqui no Instagram. Gia, estratégia de responder ao cliente por vídeo, você acha uma boa? Acho uma boa. Só que o primeiro contato, a pessoa foi lá, te fez, perguntou o preço ou quer alguma coisa. Você pode responder por vídeo, mas tem que ser curto, Mi. Não pode ser longo, não pode ser assim, você não pode explicar pelo vídeo. Tem que ser curto, ok? Tem que ser curto e memorável. Aí depois você continua essa conversa em forma de texto, pra pessoa perceber bem o que você tá falando. Porque senão, às vezes, ela não entende, entendeu? E ela... Por isso que esse vídeo tem que ser curto. Você faz uma introdução com o vídeo e depois você desmembra isso em forma de texto, tá? Olha só, outra coisa que eu acho super importante na hora das vendas, Nas horas das vendas. E o que eu mais vejo aqui no Instagram, que as pessoas fazem errado, é o seguinte. Legenda em formato de terno clássico. Vocês sabem o que eu tô dizendo em formato de terno clássico? O Instagram, ele tem uma linguagem própria. Então, utilize essa linguagem do seu dia a dia, tá? Aqui, pro teu conteúdo ficar mais leve. Não adianta eu ter uma linguagem, assim, muito séria, ou muito certinha. Porque na internet não funciona. Eu tenho que ter essa linguagem mais leve, mais divertida. Por quê? Porque a gente tá na internet, gente. Faz total diferença pras pessoas se identificarem comigo. Então, eu falo exatamente do jeito que eu falo. Eu não crio um personagem pra falar, tá? E mostre pros seus clientes realmente que você se importa com eles. Quanto mais directs vocês responderem, e responderem bem respondidinho, mais atrativo eles vão ficando com vocês. Mais conexão vai gerando, tá? As melhores empresas empoderam seus usuários pra que eles pensem em soluções criativas para os problemas e entregue uma experiência incrível pros clientes, tá? Em vez de fazer somente um atendimento robótico. É nisso aqui que eu falo. É aqui que é o ponto que eu quero chegar. É a minha linguagem. É o modo como eu me comunico. É o modo como eu educo os meus funcionários também a vender através do meu perfil. Então, se eu tenho um atendimento muito hum, 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 sim, não, aquilo, sabe? Sim, não. Esse é o preço, tchau. As pessoas, elas se afastam. Elas querem um carinho a mais. Elas querem uma emoção a mais. Elas querem ter intimidade com você. Porque se ela te chamou lá no indirete, ela quer ter um outro tipo de conversa com você. Então, tenha uma conexão emocional aqui com as pessoas, tá? Quando você entende a importância e foca na construção de uma marca pessoal forte pras vendas, você inicia o processo de transformação. Os seus clientes, eles passam de clientes a fãs da tua marca, do teu serviço. Eles começam a comprar de você até de forma um pouco irracional. Mesmo que você venda um produto físico igualzinho do concorrente, tá? Porém, às vezes até mais caro, mesmo assim as pessoas passam a comprar de você. Porque você está gerando conexão. Olha só. Quem conhece essa linda aí, a Tássia Naves? Uma outra maneira também bem interessante de fazer com a sua marca, ela venda, faça venda de uma maneira maior, é você contratar influências para a sua marca, tá? Para quê? Para obter venda indireta. O que a Tássia Naves está fazendo aqui, ó? Ela está fazendo uma venda indireta. Para quem? Deixa eu ver aqui se eu me lembro para quem que ela está vendendo. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é para a Vivara, tá? Se eu não me engano, a Tássia Naves está vendendo para a Vivara aqui. Então, assim, ó. É muito bacana vocês contratarem influencers para estar divulgando o produto de vocês ou o serviço de vocês, mas aqui vocês precisam tomar um cuidado, tá? Um cuidado. Presta atenção no que eu vou falar agora, meninas. Porque eu já vi muita gente se dando mal em contratação com influencer. Eu vou dizer para ti o porquê. Quando vocês forem contratar uma influencer, que eu acho uma ótima ideia para falar da tua marca, tenha um ponto de vista que essa influencer se conecte com a sua marca. Se conecte com o seu perfil e que seja verdadeira essa comunicação, tá? Por quê? Outra coisa que eu também acho que vocês precisam ter atenção. Perceber se o influencer que está vendendo os teus produtos ou o teu serviço realmente não comprou seguidores. É, gente. Eu sei de perfil de influencer com mais de oito milhões, oito milhões de seguidores que tem compra de seguidor. Então, na verdade, não é um perfil autêntico. E muitas vezes, marcas contratam esses influencers e acabam se dando mal porque não tem engajamento, não tem seguidor de real. é super fácil e rápido analisar se o influencer que você está contratando comprou ou não o seguidor. Você vai até a página dele, vai nos seguidores dele e coloca lá desativado ou coloca Mohamed ou coloca SH ou coloca SF. se der essas siglas é porque ele comprou o seguidor, tá? Outra ferramenta também que tu pode utilizar para perceber isso é o Social Blade. Ô, Ninja, escreve para mim aqui Social Blade que elas podem procurar. Ali, inclusive, você consegue ver quanto custa um influenciador desse para divulgar tua marca. É? É para ficar com o cabelo do cu arrepiado. Eu disse que eu não ia falar de uma asneira, né? Mas eu não me aguento. Social Blade, esse aí. É complicado porque as pessoas confundem número de seguidores com influência e acabam, às vezes, se ferrando porque não fazem as pesquisas antes de contratar qualquer tipo de seguidor. Eu busquei a Tassia Naves porque eu acho ela uma linda, tá? Mas tem vários seguidores de pequeno porte e de grande porte. Os pequenos porte... É verdade, arrepiar o cabelo do cu. Os de pequeno porte também compram o seguidor e vocês precisam ficar atentas com isso, tá? Se não compraram, se o influencer ele realmente tem um trabalho limpo e honesto, essa parceria ela tem muito a agregar nas vendas para a tua marca, tá? Ao firmar essas parcerias com pessoas influentes na plataforma do Instagram, vocês alcançam segmentos de públicos que têm interesse em seus produtos e serviços, tá? Só que, às vezes, essas pessoas não sabem. mas quando elas olham através de uma influência a conexão fica diferente. É como se entrasse mais uma pessoa com uma super influência no meio da tua marca vendendo para você e conhece essa influência há muito tempo a compra indireta fica muito mais rápida. Então, quem quiser trabalhar com um influencer para fazer vendas por seu perfil é uma ótima dica, tá? Se eu pudesse dar uma super dica para vocês é essa que eu vou dar agora, tá? Presta atenção que é a dica final. Ai, Gi, eu preciso fazer story. Pois é, essa dica aqui ela é muito importante principalmente para você que deseja vender e destacar as suas vendas. Olha só, contratei uma influência e não tive retorno nenhum. Pois então, quem foi aqui? Cristiane. Então, Cristiane fez essa pesquisa antes de contratar o influencer? Pediu os dados dele antes de contratar o influencer? Ô gente, eu estou vendo um pouco o coração aqui. Vocês têm que me motivar? Eu preciso ver bastante coração, 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 coração. Então, antes de contratar uma influência vocês precisam até o Social Blade ver como é que está a conta desse influencer e até os seguidores deles para ver se realmente esses seguidores são reais e assim fazer a contratação. Pediu? E esse seguidor, e esse influencer tinha tudo a ver com a tua marca? Ai, adoro quando tem muito coração assim. Tem que ter muito, tem que estar muito interligado o influencer com a marca porque senão eles não vendem. Senão a venda não acontece, tá? Olha só. Como é que eu vou fazer venda nos stories? Eu quero fazer venda nos stories. Como é que eu faço? Olha só. Analise a seguinte situação. Você tem um story importante para postar, tá? Mas antes disso, mas antes disso você já por acaso já fez alguns posts ali por dia, certo? Nos stories tem essa barra de rolagem, né? Aí você olha aquela barra de rolagem ela tá super longa. O que pra muitos celulares acaba travando. Trava mesmo quando a gente faz muitos stories. Consequentemente as pessoas vão pular os meus stories deixando de assistir os que são mais importantes ali. Por isso que eu digo pra vocês aqui nesse ponto eu preciso que vocês comecem a agir com inteligência. Presta atenção que eu vou dizer pra vocês. postem os assuntos de vocês mais relevantes em primeiro lugar nos stories antes de qualquer coisa. Logo de manhã os primeiros stories você já começa com o ritual de vocês que eu falei na outra live e a seguir vocês vão postando os produtos de vocês. Seja vocês fazendo uma massagem seja vocês aplicando algum batom seja vocês vestindo alguma roupa da peça da loja de vocês seja algum serviço que você está fazendo naquele momento mas os stories de manhã são os mais importantes são o que todas as pessoas veem e visualizam são os que mais tem visualização então eu preciso que vocês ajam com inteligência aqui nos stories tá? Postem já tudo de manhã gente de manhã não deixa pra colocar assunto importante no final do dia porque no final do dia as pessoas olham com menos quantidade tá? E às vezes você passou uma informação ali super importante lá no final do dia começa a fazer essa introdução já logo de manhã tá? Por fim por fim anúncios que é uma coisa que sempre me perguntam Gi eu quero vender eu posso fazer anúncio? Posso? Posso? A pessoa vem sim até feliz pode claro que pode deve fazer anúncio deve fazer anúncio só que da maneira correta quando a tua casa estiver pronta porque de orgânico já basta a planta né? Pro nosso perfil fazer a gente precisa fazer anúncios só que a nossa casa precisa estar arrumada lembra que eu falei na live passada que vocês se matam no sábado limpando casa deixando tudo organizado tudo cheiroso pra receber a visita a visita vem faz aquela sujeirada lembra que eu disse isso pra vocês? o perfil de vocês é a mesma coisa precisa estar muito organizado pra vocês receberem essas pessoas essas visitas através dos anúncios anúncios na rede social são a maior forma de você ganhar visibilidade mais facilmente fazer o uso dessa ferramenta ele é um poderoso componente gente presta atenção em qualquer estratégia de como vender no Instagram mas não adianta fazer anúncios se o teu perfil tá um lixo desculpa meninas mas eu sou obrigada a falar não adianta alguém já disse isso pra vocês? não adianta gente você vai torrar grana e vai afastar as pessoas é verdade você só vai torrar grana então o primeiro passo pra você vender no Instagram é todo seu o primeiro passo é o teu agir eu não vendo não vende por quê? aí começa eu vou lá no perfil né dessa ai gente eu não vendo aí eu vou lá não tem tem só post de produto não tem um post que eu me identifico os stories lá tá meia vida parece um parece um parece um parece um zumbi parece uma casa fantasma tá não se esqueçam de atrair os seus seguidores sempre que vocês puderem façam enquetes pesquisas interajam isso faz com que o seu perfil não fique chato e as pessoas vão embora não deixa elas ir embora tem uma rotatividade diferente vocês estão trabalhando com o Instagram gente vale ressaltar que você é uma empreendedora e seu objetivo no Instagram é vender assim quanto mais seguidores qualificados vocês tiverem mais chance vocês vão ter de venda nem sempre você deverá vender produtos dessa forma embora esse seja o objetivo de vocês certo você pode usar essas estratégias também para aumentar a lead de vocês e o tráfego dentro do perfil de vocês tá mas antes de tudo acredite que você pode vender pelo Instagram muita gente desiste antes mesmo de tentar por achar que não vai dar certo faz uma vez duas faz um mês dois fazem quatro meses que eu estou postando de nem a gente não nasce com quatro meses a gente leva nove meses para nascer o perfil de vocês também precisa nascer antes de ser alguém tá muita gente desiste então assim acredite em si e no potencial do produto do serviço da loja da tua marca tá dos teus produtos eu preciso primeiro que vocês acredite em si tá Instagram é a melhor plataforma de vendas que existe se vocês cumprirem todos esses passos vocês vão ter sucesso mas vocês precisam ter paciência as minhas alunas já sabem paciência e repetição paciência e repetição paciência e repetição olha só nove meses para ficar formado um bebezinho o perfil de vocês é a mesma coisa paciência e repetição meninas como sempre eu acho que eu sempre vou fazer live curta mas eu nunca faço né eu vou ver se tem algumas perguntas aqui relacionadas deixa eu ver aqui sempre faço a call to action nos stories para chamar no post do feed a gente vê o reels é isso aí é perfeito porque como a gente tem um perfil tem um perfil principalmente para quem tem perfil pequeno que é o nosso caso né o nosso caso acontece isso a gente precisa fazer essa tomada de ação nos nossos stories quando a gente tem um post novo é super importante vocês divulgar o conteúdo de vocês de todas as formas então precisa sim fazer lá nos stories ok deixa eu ver todo perfil comercial pode ter a sacolinha sim todo perfil comercial pode ter a sacolinha é só você fazer o pedido lá no instagram dentro da conta de vocês aqui dentro em configurações e começar a pedir os acessos das sacolinhas tudo que conforme vocês vão passando os passos ali eles vão ajudando tá gente o que vocês não conseguirem fazer vocês me chamam que a gente até criou o ninja vamos criar um post sobre isso marca aí pra gente criar um post sobre como obter a sacolinha a sacolinha a sacolinha do instagram a sacolinha deixa eu ver aqui deixa eu ver um outro hoje apostei no storytelling fiz bem storytelling é o que a gente mais faz aqui no instagram se a gente não fazer storytelling todos os dias as pessoas não ficam a nossa vida é um storytelling por isso que eu preciso estar contando histórias da minha vida todos os dias para as pessoas se identificarem o storytelling faz parte do instagram gente é o que mais vocês devem fazer deixa eu ver acho que aqui é aqui é a caixinha de pergunta que eu fiz hoje tento manter assim story mais feed mais stories e tento que um assunto complete o outro interessante claro muito interessante porque senão as histórias vão ficando muito longes uma da outra entendeu Mi? eu preciso fazer story eu preciso fazer feed eu preciso fazer story de novo pra quê? pra ter um complemento de informações ainda mais quem trabalha com produto tá? que é o teu caso que trabalha com beleza feminina então é muito importante você fazer um complemento de informações muita gente me diz assim eu não sei o que que eu faço nos stories simplesmente se vocês pegarem o post do feed de vocês e vocês falarem nos stories só o ato de eu estar falando nos stories o meu post do feed eu consigo explicar de uma maneira totalmente diferente e aqui é que é onde eu faço conexão com o meu seguidor é aqui que vocês fazem conexão com o seguidor gente não tem falha tá? deixa eu ver depois eu vou as outras são da caixinha de perguntas tá? meninas vocês tem mais alguma alguma dúvida ah olha só eu preciso dar eu preciso dar uns recados tá? então eles me matam é o seguinte dia 19 20 e 21 nós temos a abertura do Insta Queen ok? pra vocês participarem dessas aulas online e 100% gratuitas vocês tem que fazer a inscrição de vocês que o link está na bio tá? precisa fazer por quê? porque eu vou dar três aulas gratuitas aqui no Instagram semana que vem tá? eu antigamente fazia essas aulas gravadas tá? e depois eu fazia a explicação à noite mas eu já não vou fazer mais desse jeito desse jeito eu vou dar aula ao vivo eu já tô até estressada com isso tá? eu tô até estressada e nervosa com isso eu fico mais nervosa fazendo live do que no dia do meu casamento é sério então é o seguinte vocês não me deixam sozinha nos dias 19 20 e 21 porque vão ser deixa eu ver o que que vão ser as aulas vão ser aulas maravilhosas vai ser sobre criação de conteúdo também ai que demora essa internet hoje tá me matando queria saber lá dentro do no link na bio tá escrito bem certinho do que que vão ser as aulas desse dia mas eu vou acessar o link aqui e vou dizer pra vocês tá? no dia 19 eu vou falar sobre Instagram básico como funciona inclusive os Reels no dia 21 no dia 20 eu vou falar sobre os aplicativos e os sites secretos que eu utilizo tá? quais são os sites quais são os aplicativos que a gente pode encontrar conteúdo pra facilitar a nossa vida e no dia 21 que eu acho que é a live mais bombástica tá? vai ser sobre sexo vende sobre como como criar um conteúdo com sex appeal eu vou te mostrar o porquê que esse tipo de conteúdo vende mais gente não é conteúdo de sexo é sex appeal tá? vocês não ficam engraçadinhas tá? porque esse é o conteúdo que dá mais engajamento e maior alcance dentro do teu perfil então eu quero que vocês anotem aí na agenda de vocês pra vocês não perderem esse evento vai ser 100% online 100% gratuito aqui no Instagram talvez eu vou fazer ele pelo YouTube também porque sabe que o Instagram derruba a gente né? então não se esqueçam de se inscrever lá e nesse dia a gente vai ter abertura pra segunda turma do Insta Queen tá? vocês tem mais perguntas? eu vou olhar aqui todo mundo pelado? não pelado é só depois peladão é só depois é que ele faz esse tipo de piada tu já compra? tu já nem precisa comprar homem tu já me tens olha ele acha que eu fico sem graça mas não fico eu sou a pessoa mais natural possível a Maria já gostou a Maria a Maria a Maria a Maria a Maria esperta meninas vocês tem alguma pergunta? é verdade vocês estão rindo é? mas aqui é assim é real life gente é aquele conteúdo que a gente flerta com clientes tipo só slogan né? só aquela piscadinha básica meninas ficou ficou meu Deus ficou esse assunto pra vocês hoje ficou claro? eu quero saber se esse assunto ficou claro se vocês entenderam se ficou assim mais perceptivo pra vocês digam pra mim aqui nos comentários se ficou mais claro esse assunto digam-me senão eu vou começar a cantar vocês são demais vocês são demais a minha turma é demais deixa eu ver demorou mas chegou oi Sá nossa melhor passou falando em marketing digital obrigada de nada eu já tô nesse nicho já 10 anos mulher 10 anos da minha life então quanto mais simples a gente falar melhor pras pessoas entenderem a linguagem viu como olha só um desses pontos aqui principal que eu falei de vendas foi de falar quanto mais simples eu falo mais as pessoas se conectam então não adianta eu trazer um monte de linguagem difícil do mundo do marketing certo aquelas linguagens todas internacionais exportadas importadas né se vocês não vão entender então eu tenho que acontecer muito simples e aí essa simplicidade que eu digo pra vocês ter no perfil de vocês na comunicação de vocês quando vocês vão falar de um produto tenta simplificar ele ao máximo ah você tem lá um creme ultra higher mega foundation sei lá eu vou dizer puta que pariu o que é isso simplifica isso pra mim simplifica a minha vida eu quero saber da transformação eu quero saber do nome eu quero saber da transformação vai cobrir as minhas manchas de melasma vai cobrir a minha olheira é isso que eu quero saber vai durar é isso que eu quero saber é esse tipo de informação que eu quero é esse tipo de linguagem que eu quero vai ter resumo gente relaxa Andressa vai fazer resumo vai lá Ninja Queen semana passada a gente teve resumo né amando cada vez mais eu que te amo mulher muito bom faz logo pra gente não sou cantando não sou boa top demais caí aqui do que se trata que eu te Dan Maris a gente falou sobre vendas no Instagram eu já estou a uma hora e vinte minutos falando provavelmente eu daqui alguns segundos já vou desligar essa live mas ela vai ficar gravada e quem tiver na nossa lista de e-mail vai receber o resumo dessa live hoje hoje não hoje ou amanhã Ninja é isso? então se você quer receber se você quer receber esse resumo dentro da sua caixa de e-mails vai até o link na bio deixa o seu nome nesse streaming que você vai receber tá? meninas se vocês não tiverem tem pergunta pra responder? como eu faço pra receber o resumo da live preciso me cadastrar? sim precisa se cadastrar no link que está na bio senão você não recebe live eu não tenho ainda bola de cristal eu tenho duas bolas né? mas não são de cristais ok? e eu não consigo prever o futuro e qual é o e-mail de vocês vocês precisam deixar o e-mail lá na minha base pra vocês receberem os resumos né? a Ninja é flash tá? gente aqui é todo mundo flash tá? amanhã pessoal ó ela vai mandar o resumo até amanhã tá? obrigada pelo tempo de vocês obrigada pelo carinho de vocês vamos fazer live de análise perfil amanhã? vamos? eu tô só enrolando vocês com essa live a live da análise né? cadastra no link pessoal senão vocês não vão receber o link não senão vocês não vão receber o resumo vamos fazer a análise de live amanhã? análise de live não análise de perfil né? até amanhã tá? beijinhos dormem bem vai ser todo mundo pelado? ó meu marido quer ficar pelado tchau gente daqui a pouco ele tira a roupa beijo até amanhã agora agora aqui no youtube eu vou deixar essa live salva né? vamos fazer o final aqui ok Amém.